A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região destacou que o ato de improbidade administrativa praticado pelo técnico de enfermagem ficou comprovado no processo. O colegiado ressaltou que a jurisprudência tem considerado indispensável a conduta intencional do agente público para caracterizar a improbidade, mas de forma genérica, ou seja, no caso houve a violação voluntária e consciente dos deveres dele de modo injustificado. Ele trabalhava como técnico de enfermagem no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e praticou atos libidinosos contra dois pacientes após aplicar morfina neles. O relator juiz federal Pablo Zuniga ressaltou que a sentença está bem fundamentada e revelou com precisão os fatos e motivos que levaram à prática do ato de improbidade, portanto, negou a apelação do técnico.